A Bruma Leve 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 Capacitados Dessas conferências Essas 601 vezes que nós realizamos A gente sai com uma grande preocupação Com os princípios de palestras Tem a grande participação dos cintos e dozes Alguns de uma festa, outros de novo Muita pouca participação Nas políticas setoriais Acaba assim Eu te anuncio Dos cintos e das cadernas Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais